Aquele beijo que eu te dei Nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vocal Aquele beijo que eu te dei Nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vocal Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo Para minha alegria, uma das mais importantes e mais talentosas cantoras da música popular brasileira A Cláudia! Fala Cláudia, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Danilo! Que bom, que prazer estar com você novamente Ah, sempre bom falar com você, dividir aí com os nossos ouvintes as novidades, né Cláudia? Sim! A Cláudia está aqui para falar de um projeto muito bacana que está saindo do forno Na próxima sexta, dia 6 de maio 6 de maio! O dia do aniversário da rádio aqui Ah, que maravilha! 6 de maio a Cláudia está lançando A Nossa Bossa Sempre Jovem Exato! É um disco com 10 faixas, Cláudia? É, é um disco com 10 faixas E eu tive a ideia de juntar a Bossa Nova com a Jovem Guarda Porque a Bossa Nova é um estilo muito sofisticado, né, um estilo brasileiro que até hoje está aí Por causa dos grandes autores e está também fora do país, né, na Europa, Estados Unidos E a Jovem Guarda é muito popular, né, é o inverso da Bossa Nova Então eu uni a musicalidade da Bossa Nova com a popularidade da Jovem Guarda A gente abriu o programa aqui com aquele beijo que eu te dei Que foi o primeiro single lançado desse novo trabalho, né, que você já divulgou também nas plataformas, nas redes sociais É uma regravação, né, a gente estava falando aqui antes de abrir Todo mundo sabe cantar esses grandes sucessos músicos que ficaram mesmo marcadas, né, Cláudia? É, são músicas muito conhecidas, populares, né, que realmente marcaram uma época Porque a Jovem Guarda teve, assim, um público determinante, né, um público que gostava muito e que gosta até hoje Os jovens há mais tempo gostam muito, como eu, né, o jovem há mais tempo Não, e é um movimento mesmo que ficou, né, e agora a Cláudia junta nesse novo trabalho, nesse disco A Bossa Nova e a Jovem Guarda, o álbum se chama A Nossa Bossa Sempre Jovem, lançamento completo, o álbum completinho No dia 6 de maio A direção musical do Alexandre Viana É, olha, o Alexandre fez todos os arranjos, nós trabalhamos praticamente juntos, né, e eu ia dando as ideias pra ele E ele ia fazendo os arranjos de acordo com as ideias que eu dava pra ele E ficou muito bom, ficou surpreendente, porque ficou um trabalho, assim, de altíssimo nível, sabe, musical Então, ele é um menino promissor, né, é jovem ainda, não tem 40 anos ainda, né? Ô Cláudia, fala um pouquinho da seleção das músicas, né, sem estragar muito aqui a surpresa pro nosso ouvinte Mas o que mais, o que a gente vai encontrar aí nesse álbum, hein? Olha, a gente vai encontrar a Gatinha Manhosa, né, bem em Bossa Nova Vamos encontrar, ô meu Deus, eu precisaria ter tudo, tudo que eu gravei Eu Daria a Minha Vida, só que Eu Daria a Minha Vida não é em Bossa Nova É no Latin Jazz, nós fizemos no Latin Jazz, né, e aquele beijo que eu te dei é mais Ô meu Deus, eu precisaria ter a relação Mas são músicas que te tocam, te tocaram, te marcaram também desse período? Ah, marcaram, marcaram bastante Não só a mim, mas como a todos, né, a todo o Brasil, né? Então a Cláudia chega com esse novo trabalho aí já nas plataformas digitais Na próxima sexta-feira, dia 6 de março A gente tocou aqui um trechinho, o primeiro single, né, que já foi lançado Sim Aquele beijo que eu te dei Ô Cláudia, você é carioca, você nasceu no Rio de Janeiro Eu sou carioca do Engenho Novo Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro Mas foi criada, você cresceu em Juiz de Fora É, aos 9 anos eu me mudei pra Juiz de Fora Que é uma cidade bem próxima do Rio, né, são duas horas de carro E morei lá até os 17 anos Os 17 anos eu vim pra São Paulo Pra São Paulo, e se estabeleceu mesmo E fez carreira aqui em São Paulo, né? Exatamente A gente vai, claro, contar aqui algumas curiosidades da trajetória da Cláudia Falar do começo Porque afinal de contas você começou a cantar muito cedo Aos 6 anos você já tava cantando, né, Cláudia? Como que foi isso, essa descoberta aí como cantora? Olha, eu tinha um tio que morava na Zona Oeste no Rio Em Santa Cruz E ele gostava de fazer reuniões na casa dele Tocar violão, eu gostava de música E um dia, numa dessas reuniões, ele pediu que eu cantasse Eu não sei porquê, ele achou que eu cantaria, né? Que eu seria uma artista Aí ele me convidou pra cantar E eu cantei uma música bem antiga Que a minha mãe cantava Chamada Maringá Aí depois que eu cantei, eu senti o aplauso Todo mundo aplaudiu E eu achei sensacional, né, os aplausos Eu gostei Eu gostei, falei, quero repetir isso aí Eu quero repetir porque me deu uma alegria, sabe? Me deu uma satisfação tão grande que eu quis repetir E daí, partindo daí, quando eu fui pra Juiz de Fora Eu fui visitar as rádios lá, locais, né, as rádios E aí comecei a cantar nas rádios Aos 9 anos, aí eu já tinha 9 anos Aí você começou mesmo a cantar, se apresentar nas rádios lá em Juiz de Fora E Juiz de Fora Mas seu sonho mesmo sempre foi de ser bailarina, né? Ah, sim Eu sempre sonhava Eu não sei por que a dança ocorreu assim, né No meu espírito, na minha alma E eu queria usar aquela roupa, né? De bailarina Eu sonhava, né, usar essa roupa Inclusive a minha mãe fez uma roupa parecida Que ela costurava E eu pedi que ela fizesse uma roupa pra mim E ela fez De papel crepom Que a gente não podia comprar aquela roupa Que era uma roupa muito cara, né? Aliás, todos os acessórios de bailarina sempre foram muito caros, né? A sapatilha, tudo Então ela fez de papel crepom Aí eu realizei um pouco do sonho Mas quando eu senti que a dança era muito difícil Muito mais difícil que a música Eu optei por cantar Ô Cláudia, mas você começou também com a dança, né? Teve ali, acho que mesmo nas rádios Sim Eu fui cantando Você fazia algumas apresentações de dança Frevo, não foi? Eu fiz apresentações dançando frevo De ponta Porque frevo em ponta Eu era chata Viu, Danilo? Eu era chata Eu queria fazer coisas diferentes, né? E tal E dancei Cheguei a dançar em ponta É difícil, né? Porque o frevo já é uma dança bem difícil Em ponta Então fica muito mais, né? Difícil E em casa, Cláudia? Sua família era muito musical Seus pais gostavam muito de música Você contou dessa reunião aí Desse encontro que tinha na casa desse seu tio Mas e seus pais? Como que era a relação com a música dentro de casa? A minha mãe adorava música A minha mãe vivia cantando o dia inteiro Ela fazia os serviços domésticos cantando, né? Então eu acho que ela já cantava quando estava grávida E eu já ouvia por tabela, né? A voz dela Ela tinha uma voz muito afinada Tinha uma voz muito bonita, minha mãe E meu pai gostava também De tocar um violãozinho Não tocava bem Mas ele se aventurava um pouco Ela cantava, então, em casa É gozado ver como que é Vai de geração em geração mesmo Você está falando que sua mãe cantava Para você Você também com a Grazi, né? Sim As coisas se repetem, né? E a Grazi com a Aimé agora, né? Exatamente Exatamente, com a Aimé Eu não sei se a Aimé vai ter Vai ter Essa Vai trilhar esse caminho Mas eu creio que Sabe? Ela vai se familiarizar muito Porque não há quem não se familiarize com a música, né? É, você sabe que a Grazi me contou Que, bom, você Enquanto grávida Estava fazendo shows, turnês Você não parava, né? Sim, sim A Grazi acabou pegando ali um pouco Da pandemia Que interrompeu mesmo, né? Interrompeu 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 muito Mas outro dia ela postou lá nas redes sociais Que estava ensaiando para um show que teve Inclusive o show foi lindo, viu? Foi Ela cuida da Aimé, né? Diariamente E a todo momento Ela é uma mãe extremada E aí ela estava ensaiando com a menina no colo, né? Mas é lindo É lindo, é lindo E o show dela foi muito bonito Foi uma homenagem à semana de 22? Isso, isso Muito bonito Ô, Cláudia Além dos programas de rádio Você fazia também eventos, baile, festas, né? E você era cruner, né? Com 17 Não, com, meu Deus Com 13 anos Com 13 anos Eu fui convidada Para trabalhar como cruner De orquestra Com o Conjunto Meia Noite Conjunto Meia Noite Você sabe que o líder do Conjunto Meia Noite Era o Miltinho Que depois trabalhou com o Jô, né? Com o Sesteto Com o Sesteto Trabalhou com o Sesteto Então ele era amigo meu, né? Lá da cidade Trabalhava também na Ordem dos Músicos Aliás, a minha primeira carteirinha De musicista, de cantora Foi ele que me deu Que legal Miltinho Miltinho Direto Para participar Do Fino da Bossa Foi isso mesmo? Foi mais ou menos assim Porque eu tinha um amigo Que era músico E trabalhava na Orquestra da TV Record Aqui em São Paulo Ele também era de Juiz de Fora Era músico Era muito respeitado na cidade Aí um dia ele chegou na minha casa E falou Cláudia Tem um programa agora Em São Paulo Chamado Fino da Bossa Que é um programa promissor Que está lançando muita gente nova Estava lançando, né? Pessoas novas Eu sugiro que você vá até lá Para fazer um teste Para tentar, né? Aí eu vim para São Paulo Tentar E o Fino da Bossa tinha duas partes Tinha a parte de amadores E a parte de profissionais Se eu fizesse a parte de amadores Para mim já estava ótimo Porque eu ia estar junto Com todos os grandes ícones Da música brasileira A Elisa O Jair Todos os grandes ícones E eu Para mim estava A visibilidade seria maravilhosa Mas quando eu fiz o teste O pessoal achou Que eu era muito boa cantora E que não era para cantar Na parte de amadores Que já era para cantar Na parte de profissionais Então ao fazer o Fino da Bossa Eu já fiz a parte Eu já entrei No programa mesmo No time A No time A Com a própria Elisa Com o Jair Com o Jair Com a Elisa Com o Peri Ribeiro O Peri Nessa época Que estava muito Fazendo muito sucesso E com tantos outros artistas Dos quais eu era fã E de repente eu me vi Junto com eles O teste tem uma história curiosa Que tinha uma cantora ali Que você admirava E que estava ali também Na plateia Não foi? Na hora do ensaio sim Na hora que eu ensaiei Tinham duas cantoras Que eu gostava demais Que era a Maísa E a Elisete Cardoso Quando eu as vi Ali na plateia Eu comecei a tremer Eu falei Meu Deus Mas eu vou ensaiar Perto dessas cantoras E o meu casaco Embaixo tremia Quem olhasse bem Ia ver que eu estava Muito emocionada Ali no momento E mesmo cantar Com orquestra Eu tive poucas oportunidades De cantar com orquestra Lá em Jujifora E foi uma emoção Muito forte Muito forte mesmo Ô Cláudio Mas nessa descoberta De ser cantora Então começando ali Aos seis anos Nesse encontro Com seu tio Depois aos nove Na rádio Aos treze Com a orquestra Sendo cruner Do conjunto Todo esse processo Essa caminhada Esse descobrir mesmo De ser cantora Do que você gostava As suas referências ali Eram quem? As cantoras de rádio? Eram as cantoras de rádio Eram a Angela Maria Dalva de Oliveira Que eram as Mais importantes cantoras Do momento E eu me espelhava nelas No repertório Na maneira de cantar Porque elas Eram cantoras dramáticas Cantoras que tinham A escola italiana O canto Mais ou menos O canto lírico E eu Gostava de cantar Dessa forma Gostava de De soltar a voz Nos agudos E a influência americana Entrou também Em algum momento Para você As grandes divas Do jazz Sim Daí quando eu já estava Em São Paulo Eu comecei A ouvir As divas A Sara A Sara Voga A Ella Fitzgerald A Barbara Streisand Cantoras americanas De primeiríssima linha As musas Do jazz E a cantora Brilhante Que é a Barbara Streisand E os seus pais Cláudia Eles sempre te apoiaram Te incentivaram Nessa vinda A São Paulo Menina Com 17 anos Menina Eles se mudaram Para São Paulo Também Junto com você Eles me deram Muita força Minha mãe me deu Muita força Meu pai Na verdade Meu pai Ele era mais Como é que vou te dizer Ele gostava mais Dessa coisa Dessa coisa minha De cantar Entendeu Ele gostava Vibrava É Ele vibrava Ele ia comigo Ele me acompanhava Nos lugares Porque eu era muito jovem Não podia ir sozinha Nos lugares Nem viajar sozinha Naquela época Então ele ia comigo E me apoiou muito Os meus pais Me apoiaram muito Como os meus irmãos Também Me apoiaram Me ajudaram Nesse ponto Eu não posso reclamar A gente está Falando aqui Quando você chega A São Paulo Para fazer parte Ali já Do time A Do Fino da Bossa Com a Elis Com o Jair Com o Peri Ribeiro E outros grandes nomes Você acabou Rodando por outros programas Ali você fez todos Arthur do Disco Ah, fiz O Colt-Raiol Show Eu fiz o Colt-Raiol Show Eu fiz o programa Do Simonal Show em Simonal Essa Noite Se Improvisa Aço do Disco A Jovem Guarda Você chegou a participar também? Claro, você chegou a fazer A Jovem Guarda? Eu participei da Jovem Guarda Eu vivi todo aquele momento Da Jovem Guarda Da Bossa Nova E eu fiz uma vez só Porque eu não sei se você sabe Tinha uma certa rixa Assim da Bossa Nova Com a Jovem Guarda Inclusive Outro dia eu disse Que a Jovem Guarda E a Bossa Nova Fizeram as pazes Por causa do meu disco E elas estão juntas Nesse trabalho Houve até um Houve até uma passeata Contra a guitarra elétrica Não sei se você Se você sabe disso Né? E Uma confusão Assim Com os dois estilos Isso foi nos anos 70 Porque já começava A introdução ali De eletrônicos De ritmos mais Exatamente Já começava A guitarra Porque a guitarra Parece que começou Com os Beatles Os Beatles E você passeava bem Entre os dois Entre a Bossa Nova Entre a Jovem Guarda Musicalmente falando também Você gostava Desses dois movimentos? Sim Gostava muito Porque eu acho Que os dois movimentos Fizeram a história Da música brasileira Eles fizeram A nossa história Né? Então E eu E eu Fiz Parte E eu Vivi Esses movimentos Né? Nessa mudança Para São Paulo E antes de entrar Para o Fino da Bossa Uma passagem curiosa Aqui para a gente Dividir com os nossos Ouvintes É que sai de cena A Maria das Graças Sim E entra a Cláudia E entra a Cláudia A Cláudia com I É a Cláudia com I O seu nome de batismo É Maria das Graças Maria das Graças É um lindo nome É bonito É bonito Inclusive eu queria Eu queria ter esse nome Né? Até hoje Mas os diretores lá Da 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 equipe A Da TV Record Achavam que não era um nome musical Aí nós começamos A fazer Uma pesquisa Sobre nomes Aí eu Pensei Porque não Cláudia Né? Porque inclusive Cláudia era um nome Na época Muito em voga Tinha revista Também Né? O pessoal falava Muito em Cláudia E eu falei Por que não Cláudia? Aí o pessoal achou Interessante Então nós colocamos Cláudia E não tem nada a ver Com Maria das Graças E daí tempos depois Mas já Já antecipando aqui Na verdade Seu nome artístico É Cláudia Com isso Você gravou Muitos discos Fez uma carreira mesmo Já Dessa forma Mas em algum momento Lá na frente Você troca Por Cláudia Com Y O que foi? Foi numerologia? Isso aí foi numerologia Foi? É O numerólogo carioca Me falou Que seria melhor Eu Trocar Uma letra Não Ele falou Que seria interessante Eu trocar o nome Eu falei Não Trocar o nome Eu não posso mais Não é? Porque já fiquei marcada Com Com o nome Cláudia Ele falou E que tal você Mudar uma letra? Eu falei Aí Até aí Eu acho que tudo bem Acho que dá pra fazer Aí ele fez Ele fez as contas E tal E o Y Deu o número No total Deu o número 21 Que era o número Da Carmen Miranda Ele falou Olha Esse número É um número mágico Esse número Você vai deslanchar Com esse número Ele falou Deslanchar Eu não sei Se eu deslanchei Mas eu mudei Mas isso A gente já está falando Dessa troca É na época da Evita Ou depois Ou antes da Evita Não Isso aí foi Depois de Evita Depois Depois de Evita Depois Mas tem alguém Que te chama De Maria das Graças Em casa Seus irmãos Não Ninguém mais Me chama De Maria das Graças A Maria das Graças Infelizmente Foi muito esquecida Viu Só no cartão De vacia Né Cláudia Olha Voltando aqui Pra sua discografia Você grava Um primeiro compacto Pela RGE Pode pegar Pode pegar Não tem problema A gente vai tocar Uma música aqui Porque em 65 Você grava O seu primeiro compacto Antes de vir Com o Antes de vir Com o LP Em 65 Você grava O seu primeiro compacto Pela RGE Com duas grandes faixas A gente vai tocar Uma aqui Relembrar Deixa o Morro Deixe o Morro cantar Do grande Tito Mad Tito Mad Cada cidade Canta o Morro E conhece o Morro Só por jornais Deixe o Morro Deixa o Morro cantar Deixe o Morro cantar Sua tristeza Só o Morro entende O que é sofrer demais Conheço gente Que no bem bom Cada cidade Canta o Morro E conhece o Morro Só por jornais Sobe lá pra ver Pobreza que ele tem Bora lá pra ver Pra ver se mora bem Cantam o Morro Bem longe do triste Que o Morro tem Cantam o Morro Bem longe do triste Que o Morro tem Tabadá, tabadá, tabadá Brincou Que sucesso Tito Mad Deixe o Morro cantar E depois do outro lado Do compacto Sorrir Sorrir é do Zequete Grande, né? Compositor Pô, Cláudio Estava me falando aqui Que isso é também Inspirado ali Nas big bands Todos os arranjos É, os arranjos Eram feitos Mais ou menos Em cima das big bands Que estavam em voga Na época Então os maestros Faziam, né? Os arranjos Baseados No jazz Você vê que tem Uma coisa do jazz, né? Tem a improvisação E tal E era muito bonito Realmente muito bonito Esse aqui Foi o seu primeiro Comparto Que você lançou Pela RGE Depois chegou a lançar Mais alguns Até o seu primeiro LP mesmo De fato Que chega em 67 67 O seu primeiro disco Foi um baita disco Foi um baita disco Você reunia ali Grandes compositores Grandes artistas Músicas lindíssimas Tinha Chico Tinha Gil Tinha Paulinho Nogueira Tinha Paulinho Nogueira Tinha Toquinho Toquinho Inclusive Toquinho Toquinho tocou Nesse meu primeiro disco E a produção também Assim, claro A gente está falando De uma artista Que estava começando Carreira Que lança Esse primeiro disco Já com todos Esses grandes nomes Ali Essas composições Todas E a produção também De um outro cara Que foi o Manuel Barembem Manuel Barembem É um grande amigo meu Ele trabalhava na RGE Como produtor E foi ele Que arregimentou os músicos Que viu o repertório Porque ele era muito ligado Com o pessoal Com o Caetano Veloso Logo depois Ele também foi para a Philips E produziu lá O disco do Caetano Então é um grande amigo Ele está agora Ele está em Israel agora O Manuel Ele foi embora Para Israel Inclusive antes de ir embora Ele produziu um show Para mim Na hebraica Cláudia canta A Barbra Streisand Um show maravilhoso Que ele produziu para mim Que legal Sensacional Cláudia Você é uma cantora Que participou De vários movimentos Da Bossa Nova Da Soul Music Brasileira O auge da MPB E um capítulo importante Da sua história Foram os festivais todos Sim Você participou de todos E ganhou todos Só isso O melhor intérprete Eu ganhei É, não É que a Cláudia é modesta Mas ganhou todos mesmo Separei alguns aqui Só para a gente contextualizar Para o nosso ouvinte E relembrar também Vou tocar aqui uma canção E a gente comenta Sobre a era dos festivais E a gente comenta E a gente comenta Pra ser gente igual, pra ser filho seu Pra poder lutar, pra ajudar os meus Chão que o sol secou, que não dá o pão Que não traz amor, que só faz pedir Que só faz pedir pra Deus ajudar Pra Deus arrumar como se viver Chora Céu, música que a Cláudia interpretou no segundo festival da TV Excélsio, né? O primeiro, a Elis ganhou com Arrastão e aí teve essa segunda edição e aí você vence com essa música do... É do Adilson Godói e Luiz Roberto de Oliveira Com o melhor intérprete, né Cláudia? Melhor intérprete, isso Depois disso veio o FIC O Festival Internacional da Canção E essa tem uma história curiosa, né? Porque foi uma música que você defendeu do Eduardo Lages E do Alésio Barros Quem que te procurou na praia? Foi o Alésio? Foi o Alésio? Conta essa história, Cláudia Olha, essa é uma história muito engraçada O Alésio tava me procurando igual um louco Porque a música era uma música muito difícil de cantar Tinha que ter uma textura vocal grande pra fazer E ele pensou Meu Deus, só quem pode cantar essa música é a Cláudia E ele começou a me procurar E não me encontrava Aí um dia Eu estava fazendo um show no Rio chamado Qual é o Tom? Mr. Jobim Ali no Teatro de Bolso No Leblon Ele soube E ele foi me procurar Aonde eu morava Não sei como é que ele achou o endereço Bem, nessa altura a pessoa, né? Acha tudo Aí ele perguntou pro porteiro Aonde eu estava Eu não estava no apartamento O porteiro falou Ela deve estar na praia Aí ele foi Na praia, naquela direção Acho que posto 6 Eu estava, né? Na rua Santa Clara, exatamente Aí ele atravessou a rua E entrou na praia De terno Gravata Sapato Aí eu olhei aquela figura Falei Meu Deus, mas como é possível, né? Aí eu vi que ele estava vindo na minha direção Eu falei Ele está vindo na minha direção E eu não conhecia o Alésio, né? Não conhecia Ele falou Cláudia, te achei Te achei Eu falei Tudo bem Ele falou Eu sou o Alésio Barro Sou parceiro do Do Eduardo Lages E eu preciso que você defenda a nossa música No Festival Internacional Da canção Falei Tudo bem Aí ali mesmo ele mostrou Ele estava tão empolgado, né? Que ele mostrou o refrão da música Eu falei Nossa, a música é muito bonita Tudo bem Eu defendo Ele falou Então vamos agora Na casa do Eduardo O Eduardo morava em Niterói Com a família, né? Aí eu fui com ele na casa do Eduardo Aí a família toda A família maravilhosa dele O pessoal me recebeu Ele tocou a música Quando ele tocou Eu fiquei Eu fiquei assim maravilhada Falei Que coisa linda Nós vamos ganhar Eu falei Nós vamos ganhar E ganhou Como E eu ganhei Como melhor intérprete Mas a música Ganhou No júri popular Entendeu? Porque tinha o júri popular E o júri Propriamente dito, né? E a música Ganhou no júri popular Não, eu estou falando Que a Cláudia ganhou todos Porque a gente já citou dois aqui O FIC E o segundo festival da Excélsio Depois teve um festival no México Festival de Lacancio também Isso Festival de Lacancio E aí veio uma parceria interessante, né Cláudia? Com a convite do Marcos e do Paulo Sérgio Fale Sim, sim Pra você tocar Competir em Atenas Em Atenas Na Grécia É, na Grécia E lá você se apresentou pra um público de 70 mil pessoas 70 mil pessoas Foi uma coisa assim maravilhosa E nós ganhamos todos os prêmios No México também Nós ganhamos todos os prêmios do festival, né? E em Atenas Foi uma coisa tão emocionante Porque os músicos da orquestra Quando nós ensaiamos Eles aplaudiram Os próprios músicos aplaudiram Sabe? A música E eu fiquei muito entusiasmada Falei, bem Já é um ponto a favor, né? Os próprios músicos gostaram Aí no dia lá do festival Aí ganhamos todos, né? Primeiro lugar Melhor intérprete Melhor música Melhor arranjo Sabe? Tudo Falando do Marcos Vale Ele foi o compositor que você mais gravou, não foi? Foi o que eu mais gravei Na minha carreira Eu devo ter gravado dos dois Umas sete músicas Mais ou menos A gente vai tocar aqui Relembrar aqui Algumas parcerias aí Com o Marcos Vale Bom, além disso Teve festivais Na Espanha Na Venezuela Na Venezuela também Eu ganhei E a Cláudia fez uma carreira No exterior Fantástica também, né? Fez muito sucesso No exterior E separei aqui também Um trechinho Pra gente dividir aqui Com os nossos ouvintes Que fez uma carreira No Japão No Japão No Japão eu fiquei Fiquei atuando Durante seis meses Eram torneios longas lá Eram torneios longas Porque Era muito caro Ir pro Japão Passagem Estadias Então eles aproveitavam E programavam O artista Durante um tempo longo Mas, bom Vamos entender essa história Porque tem um comercial aqui Que eu separei aqui Um trechinho da música Eu tenho a versão Em japonês E em português Vou tocar em japonês aqui Tá O meu carro é Carola O meu carro é Carola Ele é tão bonito Ele é tão veloz Ele é um amor O meu carro é Carola O meu carro é Carola Ele é tão bonito Ele é tão veloz Ele é um amor O meu carro é Carola O meu carro é Carola O meu carro é Carola Ele é tão bonito Ele é tão veloz Ele é um amor Chuva 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 Eu tinha agora 68 O meu carro é Carola O meu carro é Carola Claudio, então você foi pro Japão Pra fazer o comercial Ou já tinha já toda a agenda de shows? Como que foi? Não, já tinha toda a agenda Já tinha toda a agenda Já Aí você também fez E também fiz o comercial Na verdade Eu fui pra fazer o comercial E eles aproveitaram Pra que eu fizesse uma temporada lá Eles levavam Na verdade, eu fui a primeira cantora brasileira A ir pro Japão Direto do Brasil Tinha Sérgio Mendes já nos Estados Unidos Mas aí era dos Estados Unidos Mas do Brasil foi Eu fui a primeira cantora A ir direto do Brasil Pro Japão E esse disco aqui você gravou lá Gravei lá, com os músicos japoneses E eles já tocavam muito bem A nossa música Porque eles são apaixonados pela bossa nova Eu acho que não existe povo Mais apaixonado pela nossa música Do que o japonês Até hoje faz um sucesso danado nos karaokês Até as músicas mais modernas, o pagode Tem japonês tocando pagode Inclusive eles tem escola Eles tem escola de samba É verdade Eles tem escola de samba Olha, a gente tá passando aqui por vários momentos Da carreira da Cláudia Teve esse disco de estreia Pela RGE Teve esse disco em japonês também Gravado lá no Japão Você acabou ficando cinco anos na RGE Mas um disco gravado É, foi só um disco Infelizmente E daí você se muda Pra Odeon Pra Odeon, exato E fez Tô até separando já aqui a música Pra gente tocar na sequência E fez um baita sucesso Com uma música Que o Roberto tinha acabado de gravar Na verdade você lança Jesus Cristo E com mais de trinta Com mais de trinta Vamos relembrar aqui Jesus Cristo Composição do Roberto de Erasmo Na voz de Cláudia Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Cláudia, você canta demais, você canta muito, é um absurdo que você canta Que sucesso, você se muda para Odeon e daí já lança esse compacto, esse disco com Jesus Cristo E depois a gente vai tocar ainda também uma música que eu gosto muito Que é do Marcos e do Paulo C. Juvali Mas ainda falar de Jesus Cristo, o Roberto tinha acabado de gravar É, inclusive a Maria Bethânia também gravou o Jesus Cristo Mas eu, a primeira vez que eu ouvi Eu fiquei alucinada, eu fiquei maravilhada com a música Porque a música ela dá uma emoção muito forte Ela causa uma emoção muito forte Aí eu pensei, poxa, eu poderia gravar essa música Eu estou indo para Odeon Eu poderia gravar, quem sabe Aí quando eu chego na Odeon O diretor artístico falou para mim Olha, Cláudia, eu tive a ideia de você gravar Jesus Cristo Eu falei, poxa, mas a sua ideia é a minha ideia E bom, o Roberto tinha gravado, tinha acabado de gravar Mas a sua tocou muito A minha tocou, eu lembro que essa música tocava o dia inteiro nas rádios E programas de televisão todos também, cantando Jesus Cristo, né Cláudia? Foi, não, realmente foi um grande sucesso Foi um sucesso inacreditável Eu não poderia supor, né? Porque o Roberto Carlos, ele fazia muito sucesso na época E eu não poderia supor que eu fosse fazer tanto sucesso Mas aconteceu Que bom, né? Que aconteceu Não, não foi só um sucesso não Teve Jesus Cristo, mas também tinha nesse mesmo disco aí Essa música aqui, que eu particularmente gosto muito Que é do Marcos e do Paulo Sérgio Vale Sim Com mais de 30 Ah, eu também adoro essa música É música, assim como Jesus Cristo E em tantas outras É uma música ali obrigatória E na verdade, viu Danilo, é Na verdade, foi criação minha mesmo essa música Eles já tinham essa música E eles me deram pra gravar Entendeu? Não foi regravação Porque Jesus Cristo foi regravação Mas essa foi criação minha Vamos relembrar, então, esse sucesso aqui Vamos lá Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros O professor tem mais de 30 conselhos Mas ele tem mais de 30 Ou mais de 30 Ou mais de 30 Não confie em ninguém com mais de 30 versos Não acredito em ninguém com mais de 30 vestidos O diretor tem mais de 30 minutos Pra dirigir sua vida A sua vida A sua vida Eu penso a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sono e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Passo mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído O artigo 30 conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Passo o mundo novo na fumaça Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 anos A Vera Perillo que é uma figura A Ana Maria Moraes de Santos Mandou um beijo pra Cláudia A Luísa de Jesus Silva O Ricardo Sanches A Silvia Stanzione A Lourdes Pepino que tá lá em São Carlos A Penha A Toninha Escatena A Thelma Sanches E tem mensagens também no nosso chat do YouTube O Fabiano Pimentel O Ronaldo Aparecido Cantora Raiz da música popular brasileira Nota 10 Manuel Martinez A Cátia Martins Que voz Cláudia Que voz mesmo É um negócio assim Bom, vamos seguir aqui pelas mensagens Porque a Cláudia canta demais mesmo A Cátia Martins aqui A Maria Fátima O Rogério Gonçalves Arranjos excelentes O Erivelto de Moraes A Divanil Ravagani de Moraes também Bom dia Cláudia Bom dia Danilo Ela fica cada vez mais bonita Olha só Mensagens aqui pra Cláudia Que tá hoje conosco nos nossos estúdios Que alegria, hein? Elenita Ribeiro Muita gente mandando mensagem Valquíria Santana E o Lucas Taveira Nosso produtor e coordenador Separou também algumas mensagens De áudio que chegaram aqui pra Cláudia Vamos ouvir Danilo, bom dia Cláudia, bom dia Milton da Barra Funda A carreira da Cláudia é memorável Não temos o que falar dela Mas um grande show que eu assisti De oportunidade de assistir Foi da Barbra Streisand Que show Que coisa maluca que foi aquilo E sem dúvida foi Inclusive perto do aniversário dela Que foi uma Ela é como taurina Tá chegando o aniversário Parabéns, hein Cláudia? Um grande abraço E um grande programa Danilo, mais uma vez Muito obrigada Oi lindo, bom dia Estou na tua escuta Cláudia Nossa, você tá levando Por isso que eu gosto do teu programa E não perco nenhum Que você tá levando Cantores da minha época Adoro essa cantora Canta muito Via muito ela na TV Beijão, Ana de Santos Obrigada Obrigada, querida Obrigada A Rosânia, Portugal Do bairro da Vila Guilherme Delícia de entrevista O Maurício Vilela De Gienópolis Maravilha ouvir e relembrar A Cláudia Tem mais mensagens aqui De carinho pra Cláudia Vamos ouvir Bom dia Danilo Gobrato E Cláudia Olha essa música Do comercial Da Cláudia Me faz lembrar Os filmes de James Bond Grande abraço Edson Gonçalves Muito bom Muito bom Quem mais tá aqui com a gente? A Nádia Bonadiman A Antelma Roma Roberval Oliveira Marina Queiroz Leonardo Calandrino A Regina Barros A Luciene Guimarães A Regina Missali também O Antônio Siqueira A Aldélia Vido A Loreta Bellini Que é de Santana Do bairro de Santana A Nádia Bacanelli A Fabiano Sobrinho Mandou mensagem pra cá A Leonor Braz Raquel Forte Auri Luce Rodrigo Salomão Que está agora à frente Da PRH9 Lá assumindo Os estúdios Veracruz Da Band A Band pegou de novo Os estúdios Veracruz A primeira produção Que chega ali É a gravação Do Masterchef Ô Cláudia Seguindo aqui Pela sua discografia Pela sua rica Discografia Fechar aqui o canal Do WhatsApp Seguindo aqui Pela sua discografia Você grava então Três discos Pela Odeon O Jesus Cristo Que a gente já tocou Aqui as duas faixas Jesus Cristo E com mais de 30 Depois tem o LP Você Cláudia Você Sim E aí O Deixa Eu Dizer Que também tem mais Um fato curioso aqui Porque naquela época A música do Ivan Lins Com o Ronaldo Monteiro Sim Que é Deixa Eu Dizer Era uma música de protesto E que não virou nada Na época Não Engraçado A música foi bem executada Inclusive Mas não aconteceu Não aconteceu Embora Seja uma música Espetacular Um arranjo Espetacular Tá na minha playlist Do carro ali Viu Cláudia Tanto que o Marcelo D2 Fez Fez a batida perfeita Com essa música Porque ele gostou Muito da música Do arranjo É um arranjo Atemporal É uma coisa Atemporal Realmente A gente tá falando Dessa música Deixa Eu Dizer E que depois Teve essa história Com o Marcelo D2 Que a gente vai se aprofundar Mas vamos relembrar aqui Esse sucesso Do Ivan Lins E do Ronaldo Monteiro Deixa 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 Eu dizer O que penso Dessa vida Preciso De mais Desabafar Deixa 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 Eu dizer O que penso Dessa vida Preciso De mais Desabafar Suportei Meu sofrimento De face Mostrada E riso Inteiro Se hoje Canto Meu lamento Coração Cantor Primeiro E você Não tem Direito De calar Minha boca Afinal Me dói No peito Uma dor Que não É Pouca Tem Dó Deixa 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 Eu dizer O que penso Dessa vida Preciso De mais Desabafar Deixa Deixa Aí você grava O terceiro disco Pela Odeon Deixa eu dizer Essa faixa Do Ivan Lins E que imagina Cláudio Tempos depois Tempos depois Olha Eu nunca poderia Imaginar Que fosse Acontecer O que aconteceu Porque um dia Eu estou assim Em casa De repente Eu ouço Uma voz Eu falo Meu Deus Essa é a minha voz Essa é a minha gravação Mas como Ele colocou A rotação Mais rápida Eu não sei Para fazer O que ele fez O trabalho Que ele fez E a minha voz Ficou muito fina E as pessoas Não sabiam Qual era a cantora Quem é essa cantora Que está cantando No trabalho Do Marcelo D2 Aí eu falei Não Essa sou eu Esse arranjo Esse arranjo Eu lembro Eu gravei Com esse arranjo Aí é que eu fiquei sabendo Que eles tinham lançado No trabalho Do Marcelo E eu fiquei super feliz Porque eles me trouxeram Para a nova geração Aí o pessoal Da nova geração Começou a pesquisar A respeito Para saber Até Quem era A cantora Aí eles descobriram Todos os meus trabalhos E isso foi muito bom Para mim Temos aqui um trechinho Cláudia e Marcelo D2 Uma mistura aí Deixa eu dizer Com o desabafo Com o desabafo Com o desabafo Foi o trabalho Que ele escreveu Ele escrevia As letras Correspondentes A música Então Muito bom Achei sensacional Sabe O trabalho dele Trouxe um público Diferente também Um público diferente Exato E o D2 Também Que rodou Até hoje Ele coloca Tem essa música No repertório Nos festivais todos Nos shows todos Que ele faz Que ele se apresenta Porque foi uma música Com a qual ele fez Muito sucesso Muito sucesso Ô Cláudio Passando aqui por tudo Óbvio que não dá Em uma hora Da gente falar Com detalhes Da sua carreira Que realmente É uma carreira Brilhante Mas preciso aqui Pincelar algumas coisas E essa aqui também É uma música Obrigatória Que a gente precisa Aqui nesse bate-papo Relembrar Que você já me contou Que você já participou Aqui do antenado A gente já bateu um papo E você me falou Que de fato Esse projeto aqui Foi um divisor de águas Na sua carreira Vamos ouvir então Será difícil De completar Que apesar de ser Hoje aqui Eu sou o povo Jamais Poderei me esquecer Peço Me creiam Que os meus luxos Apenas disfarçam Mais nada Que um jogo Porquês São regras Eu tinha que aceitar Que então mudar E deixar de viver E deixar de viver Sem ilusão Sempre atrás da janela Sempre atrás do portão Busquei ser livre Mas eu jamais Deixarei de sonhar Que um dia eu irei merecer O amor que sentei por mim Não chores Minha Argentina Minha alma está contigo A vida inteira Eu te dedico Eu te dedico Mas não me deixe Fica comigo Que espetáculo Cláudia Que fenômeno Que sucesso Que foi mesmo Essa música é emocionante Toda vez que eu ouço Me emociona Foi o Vitor Berbaro O responsável Por te convidar Te convencer A participar Dessa produção O Vitor Maurício Scherma Me ligou Maurício Scherma Me ligou Me convidando Para fazer O espetáculo Eu já estava Apalavrada Com uma amiga Para fazer Um outro espetáculo Eu falei Para ele Infelizmente Eu não posso fazer Falou Mas esse 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 Musical Que eu vou te convidar Para fazer É melhor que esse Que você vai fazer Ele falou É melhor que esse Eu acho que você Deve aceitar O que eu estou Propondo Eu falei É, mas eu Eu já tenho A minha palavra Já dei a minha palavra Ele falou Vem ao Rio Conversar Com a gente Comigo Com o Vitor O Vitor faleceu Agora Há pouco tempo Fiquei muito triste Com o passamento Do Vitor Venha conversar E eu fui ao Rio Conversar com eles E eles me convenceram Para fazer o espetáculo Realmente Um espetáculo Fantástico Sabe Você assistiu Danilo? Bom Eu assisti o Evita Agora Até na semana passada Eu recebi aqui O Daniel Boaventura Não é? Sim Que daí foi Numa outra montagem Eu acabei assistindo Aquela com o Daniel Boaventura E com a Paula Capovila Sim Eu também assisti Eu fui convidada Para assistir Realmente é um musical Lindíssimo Estou sabendo Que vem agora Um Evita Mas vem um Evita Diferente Open Air Ainda não entendi Muito bem a proposta Mas está para estrear Também aqui em São Paulo Esse musical É da Evita Mas tem esse plus Open Air Enfim Não entendi muito bem Mas na expectativa Ô Claudio Você não é uma atriz Uma atriz de formação Você é uma cantora Conta um pouquinho Dos bastidores Dos ensaios O que você encontrou ali De dificuldade Porque você lotava ali Que teatro Que era o João Caetano? Não Era o João Caetano João Caetano Lotado Do início Ao fim da temporada Eu não era atriz Eu falei isso Para eles lá Olha Eu não sou atriz Eu sou cantora Aí o Maurício Scherman Falou Olha Eu prefiro Uma Cantora Que não atue A uma atriz Que não cante Porque a peça Era toda cantada Do início ao fim Aí eu falei Olha Então Eu vou contar Com a direção De vocês E o Maurício Dirigiu Maravilhosamente bem Sabe Maravilhosamente bem A minha dificuldade Realmente Era Era externar Quando ela ficou doente A externar A doença Sabe A fragilidade Eu tinha que ficar Muito frágil Naquele momento E eu sou muito ligada No 220 E eu tive que externar O outro lado Isso foi um pouco difícil Foi um pouco difícil Mas logo Eu Sabe Eu encontrei O fio da miada E o Maurício Também Dirigiu Maravilhosamente bem E Os atores Também me ajudaram Muito Mauro Mendonça Me ajudou Muito O Carlos Augusto Strasser Eles me ajudaram Sabe Então Eu tive o apoio De todo o elenco De todo o elenco Eu fiquei muito feliz Com isso Sabe E ficou muito tempo Em cartaz também Nós ficamos quase um ano Em cartaz Com casa lotada Eram 1.400 pessoas por dia Pessoas que vinham Da Argentina Ônibus Vinham da Argentina Com o público O público Ficava muito emocionado O público Ia até o camarim Chorando Dizendo que Eres evita Eres evita Eres evita Eres pior que evita Olha Teve argentino Que falou Que eu era melhor Que a Evita Pernum Poxa Depois disso Tudo Eu falei Bem Então Eu estou Eu estou Admitida Estou admitida Meu Deus Ô Claudio É interessante Porque você teve Uma carreira brilhante Tem uma carreira Muitos discos Músicas Que são lembradas Até hoje Sim Mas também teve Algumas dificuldades Com histórias Com boatos Com rixas Que se formaram ali Especialmente Com a Elis Isso através Do Ronaldo Bôscoli Bom Tem até ouvinte Perguntando aqui Uma pergunta Do Gilson Voltolini Também Se existiu De fato Essa rixa Mas onde eu quero chegar Na verdade É que o musical Que fez um sucesso Estrondoso Foi muito importante Também Para esse resgate Como você disse Para mim lá Em 2020 Eu acho que a gente Conversou Ou 2021 Me lembro Foi um divisor De águas mesmo Na sua carreira Foi Porque eu já era Uma cantora Muito conhecida Já tinha discos Gravados Já tinha feito Sucesso em disco E depois Eu fui fazer O espetáculo E o espetáculo Teve muito sucesso Fez muito sucesso Emocionou o Brasil Um espetáculo Que emocionou A todos Esse aqui Você não fez Mas Tem aqui Um registro No programa Da Hebe Cantando O Fantasma da Ópera Ah O Fantasma da Ópera Com Agnaldo Com Agnaldo Exato Esse aqui também Resgatei aqui Esse trechinho Para mostrar Ilustrar aqui Para os nossos ouvintes Todo o talento De Cláudia Vamos relembrar aqui Como foi A extraordinária Cantora Cláudia E o Fantasma da Ópera O Fantasma da Ópera E o Fantasma da Ópera E o Fantasma da Ópera E o Fantasma da Ópera Do Cláudia E o Fantasma da Ópera O Fantasma da Ópera E o Fantasma da Ópera Tem também aqui conosco Fábio Adame, o Eduanir Vassal, a Ruteli Alves da Silva, o Paulo César Leandro, a Rosana Ancona, o Fernando Camargo Araújo, Francine Vieira, a Dirnei Vieira, uma querida, sempre manda mensagem ali pra mim no Instagram, César Augusto, Marcos Rocine, Everaldo Romeu, Ademir Antunes, a Renata Aquino, a Maria Neliane Dias, Luciana Alta Vista, o Francisco Barros Meronho, parabéns ao produtor. Sou eu mesmo, viu, Francisco? Sou eu mesmo aqui mandando um beijo pra Cláudia, espetacular cantora. Muito obrigada, meus queridos. Temos mais mensagens aqui, a Georgia Camargo, tô emocionada e orgulhosa desses talentos brasileiros, Cláudia Agnaldo, meu Deus do céu, o final de telefone, o Danilo, meu charado, Danilo Balades, mandou mensagem aqui, pergunte pra Cláudia, a experiência, né, como evita, se você não teve vontade de continuar atuando aí na linha dos musicais, Cláudia? Ah, eu tive vontade, sim. Infelizmente, não tive mais propostas, não tive mais convites. Embora tenha feito muito sucesso, né, com a peça, eu pensei no momento, né, que eu seria convidada pra fazer outros musicais, né, mas infelizmente não houve essa oportunidade. Mas evita, é tão fantástica que valeu, né? Só ela valeu. E olha só, muita gente perguntando da agenda de shows, das novidades, né, da carreira da Cláudia, a gente abriu o programa aqui com o novo trabalho, o single, aquele beijo que eu te dei, a Cláudia lança na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, um novo trabalho, é o álbum A Nossa Bossa Sempre Jovem, que mistura aí a Jovem Guarda com a Bossa Nova Imperdível, a direção musical, produção musical do Alexandre Viana, já temos aí o primeiro single, né, aquele beijo que eu te dei, e a Cláudia tá no Instagram também, então é cantora__cláudiacomy, seguindo aí a numerologia, cantora__cláudiacomy, lá o ouvinte tem, o Manuel Martinez tá aqui falando dos shows, perguntando dos shows. Então lá, Manuel, no Instagram da Cláudia, cantora__cláudia, você tem o telefone pra contatos, pra shows, a agenda completa e também os lançamentos, né, então no dia 6 de maio, vem aí um novo álbum, um novo trabalho da Cláudia, A Nossa Bossa Sempre Jovem. O Cláudia, ao longo da sua carreira também, teve um outro disco, isso já mais pra frente, mas que é importante a gente falar aqui também, que foi um reencontro com os imbo-trio também, né, entre amigos. Olha, um trabalho maravilhoso, foi um dos últimos trabalhos do trio, porque o trio se desfez, infelizmente não existe mais imbo-trio, né, dois integrantes faleceram, e agora só ficou o Hamilton Godoy, que tem um trio, tem um, parece que um trio, trio do Hamilton Godoy, eu não sei exatamente o nome, mas foi um trabalho assim, um dos mais belos trabalhos que eu fiz com o pessoal. Eram, eram dois, eram cem, eram um chegando e ninguém, que soubesse que eu sou violeiro, que me desse amor ou dinheiro, eram um, eram dois, eram cem, vieram pra me perguntar, hoje você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar, parado no meio do mundo, Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar É um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteio Ah, um sucesso danado, né? Toda a discografia da Cláudia você encontra também aí no PFL, no Instagram, nas plataformas digitais. Ô Cláudia, na reta final aqui do nosso bate-papo, é preciso lembrar. Bom, primeiro que no dia 6 de maio vem esse novo trabalho, esse novo álbum, A Nossa Bossa Sempre Jovem. E também que no antenados desse final de semana, sábado e domingo, eu vou receber uma cantora. A gente tá falando aqui de grandes cantores, né Cláudia? Sim. E ela é uma baita de uma cantora, ela canta muito também, ela teve a quem puxar também, mas tem todo o mérito dela. Não sei se você conhece, viu Cláudia, vai estar comigo nesse sábado e nesse domingo. Ela se chama Graziella Medori. Ô meu Deus! Olha, eu sou fã desde que nasceu. É, a filha da Cláudia. A filha da Cláudia, que é uma menina super talentosa. A Grazie canta demais, tá com shows aí também, tá com a Emê, né? A minha netinha é linda, é linda. É a coisa mais linda que existe sobre a face da terra. E eu estou absolutamente apaixonada por ela. Não, e a Grazie tá aqui também falando de um novo trabalho. É o álbum Transando o Transa, que é uma homenagem ao LP Transa do Caetano Veloso. Sim. Esse disco tem uma história fantástica, porque o Caetano estava no exílio na Inglaterra e teve uma permissão de ficar ali uns 40 dias no Brasil para o casamento dos pais. E aí os militares, na época, pediram para que ele fizesse uma música em homenagem à Rodovia Transamazônica. E o Caetano falou, não, não faço. Quando ele voltou para o exílio, ele grava esse LP lá, que tem arranjos e produção do Jades Macalé, uma turma fantástica ali que gravou. E aí ele coloca o nome no LP de Transa e tá aí a Grazie Medori rememorando, relembrando, homenageando esse LP Transa do Caetano Veloso. Tá lindo. Olha, para vocês conhecerem um pouquinho, e já aproveito para agradecer mais uma vez a atenção da Cláudia aqui com o nosso programa, relembrando os momentos marcantes da carreira, dividindo as novidades, que é esse grande trabalho, esse álbum que chega agora no dia 6 de maio, e deixar uma homenagem também para vocês conhecerem o trabalho da Grazie. Vou tocar aqui um trechinho, pode ser, Cláudia? Então, eu vou também agradecer, eu quero agradecer a você, o carinho, a lembrança do convite, para me convidar, para fazer essa entrevista maravilhosa que você fez. E muito obrigada, eu estou muito emocionada aqui com tudo, eu sempre fico muito emocionada quando eu falo da minha carreira, das coisas que eu fiz. Muito obrigada, Danilo, obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito me honra a sua presença aqui, viu, Cláudia, mais uma vez. E vou tocar aqui um trechinho para os ouvintes conhecerem também esse gogó de ouro aí, né, da filha da Grazie Medore. Vamos ouvir. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso demais desabafar Nessa vida heighten, umcmosto city tips Quero thinkback que penso em veulent Te faz me mostrado e riso inteiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói do peito Uma dor que não é pouca Senhor, deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Dessa vida preciso demais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso Dessa vida preciso demais desabafar Graziella Medori, gogó de ouro, tá aí cantando um grande sucesso da mãe, não é? Eu tava falando aqui que tem muitos simbolismos essa apresentação em particular que a Grazie Medori fez Porque foi no programa The Foda, TV Record, e no júri ali tinha o João Marcelo Bôscoli, né? Filho da Elis, também a Grazie muito emocionada Então tá aí mãe e filha, neste final de semana recebemos aqui, pra minha alegria ao vivo no Do Bom e Do Melhor A Cláudia, que chega com um novo trabalho E à noite, no sábado, e também repeteco amanhã, domingo No Antenados com a Graziella Medori Falando também do lançamento do álbum Transando o Transa Homenagem ao LP Transa do Caetano Veloso Os últimos abraços aqui é Rosimeire Dias, Elenir Freitas, Elisete Braga de Souza Ivaldo Lucena, o Douglas Vicente, Carlos Castral, Cecília Valverde, a Cristina Midori, Felipe Ferreira O Amâncio Júnior, José Dames, Maria Aparecida Mendonça, Darcy Gomes, Liliana Nagano O pessoal falando que já baixou o disco da Cláudia, já comprou aqui nas plataformas digitais Agradecer aqui o Lucas Taveira, que esteve conosco hoje na produção e coordenação O Roberto Dias na Central Técnica O Daniel Mesquita no suíte, ele veio aqui já dar um beijo na Cláudia Fã da Cláudia, pra gente encerrar O Lucas separou aqui mais mensagens aqui pra nossa convidada Meu Deus, você se supera a cada programa Que programa maravilhoso, emocionante Eu estou aqui extasiada Muito obrigada, muito obrigada Um abraço a todos E você como produtor é maravilhoso, viu Um abraço a todos Um abraço a Cláudia Um abraço pra que ela é realmente fantástica Não tem o agradecimento e o reconhecimento no Brasil que deveria ter Um abraço, Delmira de Santos Bom dia, é Carlos de Ribeirão Preto Já na década de 70 Já era casado Eu e minha mulher estivemos no show da Cláudia Num restaurante aqui em Ribeirão Preto Que hoje já nem existe mais Foi lindo, maravilhoso Bom dia Bom dia, Bandeirantes Bom dia, Danilo Bom dia, Cláudia Nossa, esse programa hoje está maravilhoso mesmo Eu não confesso que sou um admirador da música popular brasileira Conheço muita coisa E nunca tinha me atinado pra Cláudia Essa música mesmo, deixa aí Que o Marcelo de 2G fez aí Nossa, eu vou ter que pedir desculpa pra Cláudia Eu sempre achei que era a força da Elis Meu Deus do céu Que voz maravilhosa Que coisa linda Eu vou ter que buscar a sua discografia que eu não tenho Eu busco hoje e tenho nos Spotify Vou ouvir você o fim de semana todo Maravilhoso Ficou fascinado Olha, aos ouvintes, meu muito obrigado Obrigado pelo carinho Obrigada, gente Um beijo no coração de todos vocês Muito obrigada Pelas mensagens sempre conosco aqui na audiência Claro, encerrar com música Uma dobradinha espetacular Cláudia e Jair Rodrigues O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando terem vez Amor Toda cidade Vai cantar Vou andar por aí Procurar por aí Pra ver seu encontro A paz que eu perdi Vou andar por aí Perguntar por aí Pra ver seu encontro A paz que eu perdi Acender as velas Já é provisão Quando não tem samba Tem desilusão Acender as velas Já é provisão Quando não tem samba Tem desilusão Só que deram o zero proverdeu 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 O que ele fez Já foi demais Eu vou de não sofrer E o que ele fez É o que ele fez É o que ele fez Quando terem vez Amor Toda cidade vai